Olá meninas, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e hoje vamos aprender mais uma arte linda, né? Olha que coisa mais linda, meus amores, essa florzinha linda, certo? A gente vai precisar de fita de organza, tá bom? Nas medidas, essa aqui, ela tem 3 centímetros, tá? E a gente vai precisar de uma quantidade de 70 centímetros, 70, tá? De fita. A gente vai precisar de agulha, agulha de mão mesmo, tá? Normal, agulha de mão. A gente vai marcar 3 centímetros nela com esmalte, tá? A gente pega o esmalte e marca aqui, certo? Ó, tá? A marcação. Só isso, meus amores, a gente vai pegar a nossa fita aqui, a gente vai vir aqui, a marcação aqui, tá? Quando a sua fita tem cetim, você não enfia agulha no cetim, tá? É somente na organza, tá? Porque senão fica muito difícil puxar no cetim, e essa flor não dá certo no cetim, tá bom? Pelo menos eu não encontrei um bom resultado no cetim, tá? Então, olha aqui, meus amores, 3 centímetros, vocês vão enfiar a agulha e vai vir até aqui, certo? Até a nossa marcação. Vamos segurar a nossa fita ali na nossa marcação, vocês vão vir aqui, né? A fita tá assim, certo? A agulha tá aqui por baixo, vocês vão vir por cima, fazendo esse movimento, tá? Então, a agulha tá aqui por baixo, certo? Ó, por baixo da fita, a gente vai vir por cima e traz até a marcação. E aí 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 Vamos colocar essa ponta dentro da agulha, mas somente um pedacinho dela, tá? Ó Só um pedacinho. E se a hora que você girar e for tentar descer, ele ficar duro pra descer, você volta com a agulha e deixa ele menorzinho ainda, tá bom? Então, vamos girar uma única vez inteira, tá? Ó, um giro inteiro. Então, a gente vem aqui e gira, certo? E vamos descer com a agulha. Olha lá. Olha lá. Olha, meus amores, que coisa mais linda. Muito linda, né? Olha lá no rosa. Que linda. Tá vendo? Bom, meus amores, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, viu? Se vocês estão gostando, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com seus amigos, seus familiares, viu, meus amores? Essa rosinha fica linda e maravilhosa em tudo que você pôr. Em toalha de lavabo, em tiara, fazer broche, em roupa de criança. Ela fica simplesmente maravilhosa onde você pôr. Tá? Fácil, simples de fazer e com um pedaço de fita de organso. Então, fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.